Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu nome? Camila Tá tudo bem, Camila? Tranquilo? Uhum O que foi? Você veio com quem aqui, Camila? Meu namorado e meu cunhado Ah, estão ali? Tá legal Tá gostando do show? Tá tranquilo aqui? O que foi? Pode falar, não tem problema Fala Tá um cheiro estranho O cheiro tá estranho O que foi? O que foi? Vê você É de mim? Uhum Tá ruim? Minha esposa gosta Minha esposa gosta Tá ruim Tá ruim? Qual que é o seu nome? Vitor Vitor Tá gostando do show, Vitor? Já tinha ouvido o show de hipnose antes? Não É bom, né? É ótimo Minha esposa me deu esse perfume É bom, né? Qual que é? Não é Garnier Não é Garnier não, né? Garnier Não, Garnier é ela que... Você que... Seu cabelo é Garnier, não é? Não, não... Então tá bom Pode continuar o outro, pessoal Trouxe aqui o pó hipnótico Olha que bacana Quando a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, olha só. Boa noite. 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 Boa noite.